Filho Filho, ainda sou o mesmo Nunca vou mudar O mesmo da fornalha ardente Estou a te guardar Se meu nome exaltar A igreja se encherá Mais do que entender Cortes, fogo e glória descer E a igreja canta glória Aleluia E a igreja canta glória Aleluia Para sempre Amém Eu não vou mudar Não Filho, ainda sou o mesmo Nunca vou mudar Ou mesmo da fornalha ardente, estou a te guardar Se meu nome exaltar, a igreja se encherá Mais do que em pentecostes, fome e glória descerá E a igreja canta glória, aleluia E a igreja canta glória, aleluia E para sempre, amém E a igreja canta glória, aleluia E para sempre, amém Nós queremos mais Nós queremos mais Nós queremos mais Com mais fogo e com mais glória Mais fogo, 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 mais glória A igreja é um portal celestial que tem livre acesso aos céus aqui nessa terra Então, nesse momento, engasso as mãos com autoridade do Espírito Santo E comece a clamar mais fogo sobre a nossa igreja Mais fogo sobre o nosso coração Peça que o Espírito Santo derrame mais do que em pentecostes Mais do que em pentecostes Mais fogo, mais glória Mais fogo, mais glória Mais fogo, mais glória E a igreja canta glória, aleluia E a igreja canta glória, aleluia Para sempre, amém E a igreja canta glória, aleluia E a igreja canta glória, aleluia Para sempre, amém E a igreja canta glória, aleluia E a igreja canta glória, aleluia E a igreja canta glória, aleluia Para sempre, amém E a igreja canta glória, aleluia